A Sapa não lava o pé, mas tem que lavar as mãos Pra se livrar do corona, só com água e sabão Ué, Sapa Cega, quer dizer que você não lava o pé, mas lava a mão? Mas é claro, eu não quero que o mundo encantado do Tom vire o mundo infectado do Tom E eu que não enxergo, tô vendo que tem muita gente por aí que não está fazendo direito o dever de casa Mas tem dever de casa? Não tá tendo nem aula? Claro que tem! O dever de casa agora é, em primeiro lugar, fazer o dever de casa Como assim? Lavar muito bem as mãos antes de comer, depois de brincar e principalmente se você espirrar Então é só lavar a mão rapidinho e tá pronto? Nada disso! Não pode ser rapidinho não! Sabe uma coisa legal? É lavar as mãos cantando! Você abre a torneira, ensabou as mãos e começa a lavar Daí você canta! A Sapa não lava o pé, mas tem que lavar as mãos Pra se livrar do corona só com água e sabão E lavar bastante os dedos também, hein? Entendi! Ah, e é importante também! Mão na boca nem pensar, nem no olho nem no nariz Pro corona não chegar, escute bem o que a Sapa diz Mas que negócio é esse de corona, Sapa? É um vírus novo, tipo uma gripe nova, sabe? Ele pega mais em gente velhinha, velhinha Por isso que tem que ter cuidado com o vovó e a vovó Não ficar muito perto deles, entende? Vírus? É tipo um monstro? Calma, Tom! Não precisa ter medo Ele é pequenininho A gente nem consegue enxergar Muito menos eu que sou cega E se a gente fizer tudo certinho Ele não é esse bicho de sete cabeças todo Tem gente que vai pegar esse vírus Mas depois vai ficar tudo bem É só tomar cuidado Cada um tem que fazer a sua parte, né? Exatamente! Temos que dar as mãos pra lutar contra esse vírus É, mas dar as mãos é só uma maneira de dizer, tá bom? Cada um no seu quadrado E sem tocar as mãos Sem beijinho e sem abraço Chocorona com água e sabão Essa foi boa, Sapa Cega! Tchau, tchau!